Obrigada. Então, o meu projeto é sobre a estação de energia. Eu fiz um design externo, então ele seria seis metros de altura, com oito de diâmetro. Seria um domo com três andares. A parte interna ali teria o primeiro andar da sala de controle com uma sala de equipamentos, né? Teria entrada, sala de equipamentos e sala de controle. E um acesso para o segundo andar. O segundo andar, ele teria... Ai, peraí. O segundo andar teria a sala de lazer, um descanso, banheiro, uma mini cozinha e um jardim vertical. O acesso para o terceiro andar, que o terceiro andar seria mais o dormitório mesmo. Na sala de controle teria o sistema de monitoramento da eletricidade e o monitoramento das usinas e das placas solares. A usina seria a usina eólica e a placa seria solar. O sistema de monitoramento seria para o status da bateria, qualidade de energia, voltagem, circuitos, detectores de falhas, sensores, né? E teria um suporte computacional feito pela inteligência artificial. E aí ele monitoraria o clima, né? O tempo. Teria um acesso à torre central de energia, à câmera de vigilância, uma análise de relatórios de produtividade de resultados e um histórico do armazenamento dos dados da sala de controle. Na sala de equipamento seria mais voltado para a parte da manutenção. Então teria as ferramentas de reparo, baterias, geradores, protetor de conversão e inversão e cabos e fios. Então, nas tecnologias seria usada a usina eólica e as placas solares. Eu estava com uma proposta, eu estou com uma proposta de que as pás das usinas eólicas sejam com adesivos fotovoltaicos, porque enquanto elas estão fazendo a captação de energia pelo vento solar, né? Também estaria captando energia pelo sol, pela luz que ele recebe. Então seria mais um tipo de energia vindo da usina eólica. E a placa solar e a energia solar, né? Também com o sistema fotovoltaico. E essa energia toda, ela seria captada pela torre central e seria distribuída automaticamente tanto para a torre e para os geradores de energia de emergência. Então, tipo, se faltasse luz ou se a estação inteira ficasse sem luz, o gerador, ele daria essa conta, porque ele estaria armazenando a energia. Aqui eu fiz um mapa para vocês entenderem melhor como que ficaria. Eu faria essa integração da usina eólica com a fazenda solar e o Kilopower também, que seria muito importante. Também teria o sistema de reciclagem da água. Então, teria a coleta das águas residuais, que já é uma tecnologia que é usada. Então, eu teria o processo de filtragem da água, tanto do suor quanto da urina. E aí faria esse reaproveitamento da água lá na estação. A gestão seria feita por um profissional de manutenção para reparar, limpar os equipamentos e também auxiliar os outros membros. Um eletricista para instalar e manter e reparar a parte elétrica e também fazer a vistoria das fiações e dos sistemas. Teria o chefe da estação de energia, que ele vai designar as tarefas e vai orientar os astronautas. os engenheiros para a parte das instalações, da execução de obras e um analista de sistemas, que ele desenvolveria sistemas, aplicações, a programação, testaria o software e ele estaria também responsável pela inteligência artificial. No programa de treinamento dos astronautas, eu fiz um antes, um durante e um após a missão, que eu acho que é muito importante. Então, teria na parte, antes deles irem, as estratégias de intervenção em caso de emergência, orientações com base nos protocolos, os treinamentos de emergência com explosões, com os acidentes e treinamento da equipe com os equipamentos. É muito importante eles terem esse treinamento com a equipe por conta da socialização, eles vão passar muito tempo juntos. Então, é importante eles terem esse trabalho em equipe. Durante a missão, eu acho mais importante cumprir todos os protocolos, tanto de segurança, de saúde e de lazer, para que tudo ocorra muito bem. E o pós seria mais o repouso e as atividades físicas, para eles manterem tudo aquilo que eles tiveram na rotina no espaço. Os recursos. Então, é recomendado que um astronauta, ele consuma de 3 a 5 litros por dia de água. Isso daria, tipo, 21 mil a 35 mil gramas de água por semana. E com esse sistema de reciclagem de água, eles conseguiriam se manter no espaço, na Lua, por um tempo bom, até, tipo, razoável. A parte da alimentação ficaria de 2.300 a 3.000 calorias por dia. E isso seria possível por conta do jardim vertical, que teria os vegetais, frutos, temperos, e a parte da comida armazenada, que seriam as comidas enlatadas e as comidas desidratadas. Isso daí seria, tipo, uns 21 mil calorias por semana. Então, é uma dieta já de astronauta. As orientações para outras instalações seriam os protocolos de segurança e treinamento para emergências de falta de eletricidade e as explosões. Protocolo de rotina específica da instalação seriam as atividades externas, por eles terem que sair da estação e ir lá para o lado de fora. A parte da reciclagem, a comunicação interna e externa, que é muito importante, manutenção, a socialização e a convivência, a higiene e a saúde, segurança, emergências elétricas e as emergências estruturais. Em protocolos de segurança, os incêndios, as explosões, a falta de eletricidade, o curto-circuito e emergências estruturais e protocolos de acidentes são os mais importantes. Na parte de ocupação e entretenimento, eu penso muito na leitura, nos jogos, o cuidado com o jardim, que já inclui a interação com as plantas, e a atividade física. No protocolo de microprodução de alimentos, o protocolo de higiene, preservação dos alimentos, protocolo de reciclagem e o cuidado com o jardim vertical são os mais importantes. O protocolo para impressão 3D. A parte imobiliária, as pás das usinas eólicas e as peças de reparo, ferramentas, são essenciais, serem feitas de impressão 3D, porque diminuiria muito o peso que teria que levar daqui da Terra, lá para o espaço. Nos spin-offs, a gente tem tecnologias de infraestrutura que podem ser utilizadas aqui na Terra. Então, seria o sistema de reciclagem da água, o sistema de energia renovável, no caso, a híbrida, impressão 3D e o jardim vertical, que pode ser aplicado em qualquer lugar, em qualquer casa. Os impactos que... Então, o resultado que impacta nos objetivos de desenvolvimento são o processo de reciclagem, as energias sustentáveis e renováveis e o reaproveitamento de água. E é isso, gente. Esse foi o meu trabalho.